Música Fala galera, aqui é o Curcio E eu estou trazendo mais um vídeo para o canal Faz tempo que eu não gravava Hoje a gente vai falar mais uma vez Naquele canal, naquele quadro Gravidade Zero Não sei qual é o episódio, não lembro Eu já mostrei essas peluças, acho que eu já mostrei Toda vez eu coloco agora Para ter um cenáriozinho mais bonitinho A partir do próximo vídeo, que vai ser o próximo óbvio Eu vou começar a abordar outros temas Que não são apenas Reino Animal e Ciência Então esse Reino Animal e Ciência ainda vai ser O tema principal do canal Mas não vai ser o único mais, eu vou abordar outras coisas Que me dê na telha Porque é o canal do Curcio Não é um canal de Biologia, não é verdade? Então, enfim Mas hoje, ainda é certo o padrão Vou fazer um vídeo Gravidade Zero Colonização de Marte Primeiramente Por que? Por que a gente vai fazer a colonização de Marte Se a gente está tão bem aqui na Terra? Na verdade a gente não está Porque senão a gente não estaria fazendo isso, na verdade Então é o seguinte Até onde eu consegui entender Das minhas pesquisas que eu fiz A colonização de Marte É praticamente uma fuga Uma forma de fugir Das cagadas que a gente fez aqui na Terra Então numa situação mais alarmante A gente pode fugir para Marte Entendeu? E aí teria que ser Teria algumas medidas que a gente teria que tomar Certo? Mas eu vou focar nos motivos Da gente estar fazendo isso Quais são as coisas que Motivam a gente de ir para Marte Antes disso Já cogitaram De irmos para a Lua Então caminhão passando Já cogitamos de ir para a Lua Na verdade já fomos Colonizar a Lua Mas a Lua Ela tem uma gravidade muito menor Em relação à Terra A Marte tem uma gravidade bem mais aceitável Embora que ainda seja bem menor que a nossa Ela é mais aceitável Em relação à gravidade da Lua Vamos lá Isso já é mais ou menos famoso O fato de que Marte tem água Só que congelada Pois é Mas ano passado, 2018 Descobriram água líquida Embaixo do gelo de Marte Então isso também é um ponto muito bom Outra coisa é que Marte também tem uma atmosfera É atmosfera? Eu falei besteira Eu sinto que eu... É atmosfera Eu achei que tivesse falado besteira Não falei Marte também tem uma atmosfera Embora muito menor que a Terra também Mas ela também pode defender a gente De... De... Radiação solar e cósmica Isso também é muito importante Tá? É... Pera aí que eu tô olhando Porque tem coisa que eu esqueço É... Marte é o segundo planeta Mais habitável Mais... É o maior candidato De abrigar a vida No sistema solar Porque a superfície dele É bem parecida com a Terra Em alguns aspectos Como eu falei Da água E da... Da atmosfera Tudo E também ela tem a vantagem Da proximidade com o nosso planeta Que também facilitaria Bem mais A viagem Porque se pra Lua Já foi bem difícil Imagina pra Marte Que é mais longe Mas ainda assim É consideravelmente perto Do nosso planeta Tá bom? Então é basicamente esse o vídeo Esses são os motivos De por que que aconteceria Uma viagem pra Marte Eu achei interessante Eu quis falar sobre o assunto Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Se inscrevam Se vocês quiserem ver mais vídeos do tipo E é isso Falou